Pra quem me segue aqui mais tempo, sabe que eu sou apaixonada por essas águas termais da Liot. Gente, ela é 100% brasileira, rica em zinco e vitamina, ou seja, tipo, ela é ótima porque ela é antioxidante, anti-idade, ajuda a tratar acne, a rosácea, enfim, tem vários benefícios, eu amo. Essa daqui é um pouco mais densa, essa águinha aqui. E outra coisa que eu amo fazer quando minha pele tá mais sensível, assim, depois de vários trabalhos, é pegar essas máscaras aqui, encher de água e deixar no rosto pra ele absorver bem, sabe? Gente, sério, eu amo, 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 amo essa marca aqui. Uma coisa que eu quero procurar aqui nos meus arquivos é o meu pai pedindo pra eu passar água termal da Liot nas queimadoras dele, que ele teve uma exposição solar. E assim, ó, gente, quando eu falo que isso daqui é uma maravilha, eu não tô brincando, tá? Porque ele acalma muito, 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 muito a pele, então ele é cicatrizante, ele ajuda a equilibrar a pele de novo. Eu amo, gente, sério. E é super... Essa daqui é a opção sem fragrância, mas tem uma de amêndoa, que é a minha favorita. Mas pra quem não gosta de cheiro, essa daqui, ó, é a melhor. Só que o Baizinho tá usando tomotorrão, olha aqui, ó. Guiote, tá salvando, né, pai? E aí